Olá, bom dia! Meu nome é Fábio Rogério e a partir de agora nós estamos chegando aqui na RIC TV Record para ficar com você até as 10 da manhã com mais um Carro Bem 10, lojas, concessionárias, automóveis, caminhões e motocicletas. Até as 10 da manhã você vai conferir a partir de agora as melhores ofertas. Estamos começando o programa deste domingo aqui em Joinville na 15 de novembro. Afinal de contas, eu estou na Globo Renault do bairro Glória, que no mês de novembro está arrebentando com a boca do balão com ofertas incríveis, Nízio. Bom dia! Bom dia, Fábio. Com certeza. Novembro já começou e a sua oportunidade você sair com dois Sandero RS Zeris está aqui. Venha até a loja, faça um test drive e concorra a esses dois Sandero. Só venha, faça o test drive e pegue o seu cupom. Você vai estar concorrendo a dois RS. E com entrada e sem entrada você já sabe, o melhor negócio está aqui. Então venha já para cá. Vem para a Globo Renault do bairro Glória. Olha a primeira oferta. Eu tenho para você, aqui na Globo Renault do bairro Glória, Renault Quid Life 1.0 a partir de R$ 32.490. A partir de R$ 32.490. Renault Sandero Expression, motor 1.0 a partir de R$ 45.500. A partir de R$ 45.500. E tem Renault Duster, câmbio automático, motor 1.6, linda, maravilhosa. A partir de R$ 76.990. R$ 76.990. E aqui na Globo Renault, tanto no bairro Glória, quanto na João Colim, você conta também com Pedro Paulo. O Pedro Paulo é gerente de veículos de frota. Você é frotista, precisa renovar os seus veículos? Então vem conversar com o Pedro Paulo. Você que é portador de necessidades especiais, aqui para a PCD, também tem as melhores condições. Bom dia, Pedro. Bom dia, temos sim. E ainda para avisá-los, nós teremos um evento dia 13 a dia 18 agora na Expoville. Aguardo todos vocês lá. Muito bem, é a festa das flores e a Globo Renault estará presente com ofertas incríveis. Olha só esta super oferta. Para você, frotista, tem Duster Uroc, já 2019, a partir de R$ 59.990. R$ 59.990. Duster Dynamic para a PCD, já 2019, a partir de R$ 47.200. A partir de R$ 47.200. E tem também Renault Captur, para você portador de necessidades especiais, para a PCD, já 2019, a partir de R$ 54.200. R$ 54.200. Lembrando que a Globo Renault estará presente de 13 a 18 deste mês na Expoville, na Festa das Flores, com estas e muitas outras ofertas esperando por você. R$ 55.000. 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 R$ 55.000.